Fala Editor, a voz daqueles que publicam nosso conhecimento. Sobre o tema de inovação e sustentabilidade, uma revista internacional que tem interesse principalmente em esse foco, além da área de gestão em geral. Considerando a nossa experiência, qual é o motivo que leva mais à reprobação de artículos pelos avaliadores? Segundo a nossa experiência, e em particular em relação com a nossa jornada, tem dúvida sempre a relevância do tema, trabalhando o conteúdo, a forma como é trabalhada e também as referências e os resultados realmente são de grande importância, mas em particular em relação com nossos temas que a gente colocava como centrales, que é inovação, esses para nós faz muita diferença. Outra coisa que às vezes a gente tem que consultar é se o trabalho é realmente original, porque tem algumas pessoas que fazem um copicola e isso dificulta um pouco. Mas normalmente é isso o que nos leva a reprobar, que o conteúdo não está muito bom, o tema não é tão interessante, não está focado em esse tema que nos interessa principalmente em inovação e sustentabilidade. E sabemos que nesse caso, o interesse ou relevância, o impacto que isso vai trazer em relação com os outros consultores de nossa revista, não vai ser tanto, por isso preferimos não aceitar esses trabalhos. Ou sugerir algumas mudanças para atualizar ou melhorar. Então, dada todas essas características, pela nossa experiência, tanto no SEMEAD como nos outros congresos, não estão muito relacionados com os congresos internacionais também, vai ser muito bom para nós poder receber esses trabalhos, porque estão sendo já selecionados pela equipe do SEMEAD. Então, consideramos que seguramente vão ser um trabalho valioso e para nós vai ser muito interessante que vocês nos encaminem para dar uma analisada e poder publicar esse trabalho a maior rapidez possível. Então, convidamos a vocês a enviar o trabalho para nós e aí será avaliado, sem dúvida, com a rapidez necessária.